Já pensou em produzir biquíni com a sua marca para vender? Hoje em dia, existem empresas que trabalham exclusivamente com o private label de moda praia e que podem fazer isso por você. Afinal, ter uma marca própria de biquíni pode ser algo muito legal e abrir novos horizontes para o seu negócio. Mas nem todo mundo quer abrir uma confecção de moda praia, porque os custos são altos. Uma alternativa é terceirizar a confecção, buscando assim empresas que produzem biquíni com a sua marca sob encomenda. É isso que eu vou lhe mostrar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, você está no canal Fornecedores no Atacado. Como funciona a confecção de biquíni com a sua marca? Para produzir um biquíni com a sua marca, o primeiro passo é já possuir uma marca própria e a arte da sua marca. Assim, você deve enviar para uma empresa de private label que vai iniciar a confecção das peças. Você pode pedir para confeccionar os biquínis de acordo com os modelos que você já possui, ou com os da própria empresa, porque geralmente a empresa já possui modelos que elas estão acostumadas a confeccionar, então talvez algumas possam lhe agradar. Um detalhe muito importante é que você deve analisar o tipo de tecido utilizado pela confecção, porque precisa ser de fato um tecido de qualidade para garantir que a sua marca será bem aceita no mercado. Além disso, geralmente o private label de biquínis funciona com uma quantidade mínima para a produção. Isso vai variar de acordo com a empresa, mas geralmente fica na faixa de 80 a 100 peças no mínimo, para a confecção de biquínis com a sua marca. 6 Empresas Private Label de Moda Praia E agora aqui no vídeo eu vou compartilhar o contato de algumas confecções que são especializadas em Moda Praia e que podem produzir um biquíni com a sua marca para vender. Elas te darão todo o apoio necessário para começar e podem confeccionar lindas peças para você se destacar. E vale a pena lembrar que as empresas que eu vou apresentar seguindo o vídeo não são recomendações, e sim exemplos que foram encontrados com base em uma pesquisa pela própria internet. Cabe a você analisar cada fornecedor, pesquisar para saber se são de confiança e a qualidade dos seus produtos. Nós do canal não nos responsabilizamos por nenhuma delas. Fashion Biquínis Essa é a empresa que produz biquínis com a sua marca e que pode lhe atender. Ela confecciona biquínis, maiôs, Moda Praia Infantil, sungas e também Moda Fitness. Fique na cidade do Rio de Janeiro, onde pode produzir tanto seguindo os modelos que já possui, quanto os modelos que você indicar para a confecção. A produção pode ser tanto em pequena quantidade ou em grandes quantidades. Verde Limão Moda Praia Está no mercado desde 2006, localizado na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais, onde confecciona diversos tipos de peças e vende para os clientes do Brasil e de outros países também. Você encontra biquínis, maiôs, saídas de praia, sungas, peças infantis e outros tipos de roupas. Além disso, ela também produz Moda Praia com a sua marca. Arela Biquínis Mais uma confecção de fábrica de biquínis com a sua marca que pode lhe atender. Ela fica na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas além do private label, também faz exportação para outros países. A empresa oferece suporte total para quem deseja confeccionar com a sua marca, desde a criação de etiquetas até embalagens personalizadas com a marca própria. Mar Egeu Fábrica de Biquínis e Maiôs Essa é uma fábrica de Moda Praia que fica na região do Brás, em São Paulo. Ela produz diversos tipos de peças para venda no atacado e também produz com a marca própria para outras empresas. Está há mais de 20 anos no mercado, onde atua como private label de biquínis para clientes de todo o mundo. O pedido mínimo deve ser de 80 peças variadas, mas eles ainda produzem as fotos e enviam para você divulgar os seus produtos. Fábrica de Biquínis Com sua sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, essa é outra empresa que produz Moda Praia e vende para clientes do Brasil e também em outros países. Além de vender no atacado, ela trabalha com dropshipping nacional e também produz peças com a sua marca. Porém, ela cobra um valor fixo anual para poder fechar a parceria com você e produzir biquínis da sua marca. Se você quiser colocar apenas etiqueta personalizada no biquíni, por exemplo, ela cobra R$ 129,90 anual. Versátile Moda Praia Essa é uma fábrica de Moda Praia que fica em Fortaleza, Ceará. Ela confecciona suas peças para vender no atacado para lojistas e sacoleiras. No entanto, trabalha também com o private label, onde produz biquíni com a sua marca. O pedido mínimo deve ser de 100 conjuntos. Bom, pessoal, e essas foram as dicas do vídeo de hoje sobre empresas private label, onde você pode personalizar os seus biquínis com a sua marca para começar a vender e fazer muito sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Assim você me ajuda a trazer muito mais conteúdo legal para você. Agora eu vou ficando por aqui. Desejo a todos um forte abraço e boas vendas.